Olha, eu acho que a principal lição que tanto a vida de trabalho quanto a vida ao lado dos meus pais, principalmente o meu pai aqui no campo, é que tem que ter determinação e força de vontade. Meu pai chegou há mais de 30 anos aqui na região de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e desde então sempre no ramo do agronegócio, em especial cultivo de lavoura de soja. Nos últimos 10 anos o milho safrinha também está incluso no nosso manejo. Você já espera dificuldade porque o ramo depende muito do clima, e o clima é um fator incondicionado que você não consegue ter uma certeza do que ele vai te entregar em um ano de safra. Isso aí começou na verdade com um trabalho de observação feito pelo meu pai, há aproximadamente 15 anos atrás. Quando eu apresentava uma pequena estiagem, uma pequena crise hídrica no meio do cultivo, ela aparecia as manchas na lavoura, e conforme passava-se o cultivo, percebia que ela acompanhava o caminho das plantadeiras. Nós fomos numa palestra sobre a apresentação do produto, justamente por se tratar de um tema que a gente sofria, e por ser um produto de caráter biológico, também chamou ainda mais a atenção do meu pai. O que estimulou ele a fazer um pequeno teste numa área de soja, com o Nema Contra, e você percebe que o padrão da lavoura se mantém estável, e nos nossos primeiros anos, nas áreas onde nós não utilizamos o Nema Contra, nós percebemos que houve uma diferença no volume da produção. O trabalho que a Simbiose faz em conjunto com a gente, tem o acompanhamento periódico, tem a coleta de análises, tem a entrega de relatórios, os resultados das análises e a própria recomendação, principalmente se tratando de controle de nematóide, que é uma coisa que você só enxerga quando o dano já está causado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.